Olá, você está no canal BegTV? Vocês lembram que alguns vídeos atrás eu cuidei de uma bebê um tanto quanto estranha? Pois bem, agora eu tô aqui pra cuidar de outro bebê, parece que é a continuação ou a parte 1 daquele jogo. Ou seja, deixaram um bebê com coisa ruim e a gente vai ter que cuidar, é isso. Eu não tô preparado pra passar por isso de novo, mas vamos lá, olha o bebê ali. Pegue a mamadeira na geladeira, ok. Eu tô preparado, eu sei que pode me assustar a qualquer momento isso aqui, então o que é isso? Libertar alma, hã? Beleza, uma alma presa pelo bebê amarelo foi libertado. Eu não queria libertar alma nenhuma, mas ok. Você tá prendendo almas por aí, bebê? O que é isso? Seus pais sabem que você tá andando com as coisas ruins? Toma a mamadeira, vai. Olha, outra alma ali. É, eu acho melhor eu pegar isso aqui, né? Modo cabeção, foi desbloqueado, hã? Tá, vamos lá trocar essa fralda, ok. Ele tá até sorrindo, olha lá, nem tem cara de demônio. Tá, trocador, a gente põe ele aqui. É nesse momento. Deixa eu libertar alma do lado dele ali, né? Assim que eu virar e pegar a fralda, ele vai fazer alguma coisa. Fica vendo, fica vendo. Ai, ai, ó, ó, ó lá, ele sumiu. Ele sumiu e ele tá ali. Eu tô falando, eu tô falando. Ai, bebê, não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Olha lá, ele já não tá mais sorrindo. Ele tirou o sorriso do rosto. Eu não quero te irritar, cara. Fica quietinho aí, deixa eu só trocar a sua fralda, por favor. Pronto, olha lá. Tá felizinho. Ok, leve o bebê para a cama. Por que não podia ser só uma criança normal, cara? Por que complicar tanto assim a vida da babá? Desligue a luz, olha a cara dele. Vai dormir, deita aí, para de olhar pra mim. O que você tem comigo? Tá, eu vou só assistir TV enquanto eu espero os pais. Deixa eu só conferir se dá pra eu ir. Dá pra abrir. Será que dá pra eu dar o fora daqui e deixar o bebê aí? Ou não? Ah, tá trancado. Tá tudo trancado. Por que que abriram aqui, então? Eu só quero dar o fora daqui, cara. Eu sei o que vai acontecer e não é algo bom. Tá, eu vou só inspirar os pais. Eu vou deixar a porta aberta, porque se der ruim, eu corro. Tá, relaxe no sofá. Como é que eu vou relaxar sabendo o que me espera? Ah, tá começando. Não, não pega no sono. Ai, o bebê tá chorando. É melhor ele chorando do que ele em silêncio, né? Porque criança em silêncio tá aprontando. Ah, a porta abriu. Vocês viram? A porta abriu sozinha. A porta abriu sozinha. Calma, acalme o bebê. Tem que acalmar eu. Eu tô ficando maluco. Ah, não, cara. O bebê não tá aqui. Aonde tá esse bebê? Esse bebê nem anda. Calma, o que que acontece quando eu liberar as seis almas? Eu tô ficando doido, cara. Ai, ai, ai. Tá tudo trancado. Ai, 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 ai. Eu não quero descer lá embaixo. Alguém me tira daqui. Ai, ele tá ali. Ele tá ali. Bem aonde eu tava. Como ele foi parar ali, eu não sei. Eu não quero saber. Vem cá, bebê. Vem aqui. Vamos, vamos pra cama. Vai. Ou não. Pera aí. Só espera um pouquinho aqui que eu já volto. Tchau. Será que dá pra eu assistir TV e relaxar agora? Não dá. Esse jogo não tá colaborando comigo, cara. Era só deixar ele lá fora enquanto os pais não chegam. Tá. Vamos colocar ele na cama. Vamos seguir o plano, tá? Fica aí. E não saia daí, pelo amor de Deus. E nem voe. E nem invoque espíritos. Não faça nada. Só durma. Não, não, não. Não me tranca aqui com ele, não. Calma. Espera eu sair. Isso. Ai, eu não vou conseguir relaxar. Não, não, não. Ato 2? O que que vem no ato 2? O que que vai acontecer, gente? Pera aí. Eu não tô preparado. O que que vai acontecer agora? Por que tem uma chave aqui? Será que essa chave é pra eu ir embora? Eu finalmente vou conseguir dar o fora daqui? É isso? Como é? Pra que que eu uso essa chave? Saída. Ali, ó. Saída. Deve ser pra cá. Eu só quero dar o fora daqui. Abre essa porta. Abre essa porta. Chame o elevador. Eu não consigo dar o fora daqui. Então pra que que é essa chave? Eu não sei. Aqui. É desse quarto. Ah! Pera. Essa não era uma salinha gamer? Onde eu joguei da última vez? O que que aconteceu? Por que se transformou no quartinho do ritual? Pera. Tem um gato aqui. Ai, só falta uma alma. O que que eu faço com isso? Neve. Uma raridade em julho. Depois de uma primavera tão agradável. Ela começou. Quando eu aceitei este emprego. Mas eu não sou a primeira. Eles estão comigo. A noite caiu no primeiro dia. E as horas se arrastaram. Então, mesmo assim, cuidamos da criança. Pera. Já teve alguém aqui antes de mim? Ai, cara. Ai. Eu não sou o primeiro a passar por isso aqui. Quando eu caía, eu soube que o bebê de amarelo havia aberto o seu manto esfarrapado. E só Deus ouviria meu lamento. Ai. Por que não se livraram desse bebê ainda, cara? Anuncia ele no Mercado Livre. Sei lá. Cadê ele? Ele tá aqui? Ele não tá aqui. Pra variar, não é mesmo? Caixa de brinquedos bloqueado. Libere mais uma alma. Como é que eu vou libertar mais uma alma? Cadê essa última alma? Deve estar nesse quarto aqui. Eu preciso de outra chave. Nesse momento, eu preciso achar o bebê. Eu não sei onde tá o bebê. Ai, meu Deus. Ah! Ai, que susto. Ai, que susto, bebê. Você tá assistindo TV? O que você tá assistindo? Não tem nada aqui. Pegue a mamadeira na geladeira. Essa porta não tá fechada à toa. Tem alguma coisa aqui. Abre a geladeira. Ah! Ai! 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 Começou, começou. Acende a luz. Isso. Saia. Olha, não comece, bebê. Eu tô fazendo tudo que você... Ai, 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 ai. Ele saiu do sofá. Ele saiu do sofá. Toma a mamadeira. Isso. Fica feliz. Você feliz. Eu feliz. Todo mundo feliz. Vamos trocar a fraldinha. Isso. Good, 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 good. Fica aí. Coisa ruim. Fraldinha. Ai! Por que a fralda tá voando? Volta aqui, fralda. O que aconteceu? Pegue a fralda. Por que eu tenho que ir atrás da fralda? Que começou a voar sozinho. Isso não é uma boa ideia. Não me parece uma boa ideia. Abriu. A última alma deve tá aqui. Talismã? Eu quero esse talismã. Eu vou precisar disso. Como é que pego? Por que não deixa eu pegar? Ah, não dá pra pegar o talismã. Dá pra abrir isso aqui. A última alma tem que tá por aqui. Aqui. A última alma. A alma presa pelo bebê de amarelo. Foi libertado, tá? Caixas de brinquedos bloqueada. Eu vou pegar essa caixa de brinquedos. Cadê? O que que tem aqui dentro? Bola de basquete. Bloco. Balão. Médico. Bola de basquete. Um médico? Um trem? Eu quero tudo e mais um pouco. Me dá aí. Deixa eu ver o que temos aqui. Tá. Eu vou pegar a bola de basquete. Vamos lá brincar com esse bebê. Vem cá, bebê. Você gosta de jogar basquete? Olha essa cara dele. Não me encara não. Só vamos jogar basquete. Pera. Ele ficou triste. Eu acertei uma bolada na cabeça dele. Ele não gostou. Eu acho que ele não gosta de jogar basquete. Pera. Como esse médico veio parar aqui? Eu não peguei nenhum. E o médico? Você gosta? Toma o médico. É. Ele não tá muito feliz, não. Ele tá até fofo. Nem parece que vai me matar na primeira oportunidade. Tá. Eu vou pegar a fralda. Se é a fralda que ele quer, é a fralda que ele vai ter. Toma aqui, meu bebezinho. Isso. Leve-o para a cama. Você vai ficar... Ah! Ai! 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 O que que é? Uou! Vocês viram aquela cara que apareceu ali? Eu não tô doido. Eu tô doido? Eu não tô doido. Eu vi um rosto aqui. Vem cá, bebê. Vamos para a cama. Pelo amor de Deus. Para com isso. Tá. Senta aí. Isso. Bonitinho. Toma. Toma um balãozinho. Pega esse balãozinho para você. Toma. Isso. Quer mais brinquedo? Pega esse aqui também. Você quer mais brinquedo? Toma bola de basquete para você também. Pega. Isso. Olha. Bola de basquete. Ai, ai, ai. Calma. Desculpa, ó. Vamos fazer uma cesta. Hi, hi, hi. Cesta. Ai, ele ficou triste, cara. Eu não devia ter acertado uma bolada na cara dele, né? Será que dá para eu pegar o talismã? Não dá para eu pegar o talismã, cara. Isso aqui seria muito útil. Uma bíblia. Sei lá. Eu preciso de alguma coisa para me defender. Será que se eu der um presente para ele, ele fica feliz? Eu não sei o que agrada a esse bebê. Eu acho que é o meu medo. Ok. Vamos relaxar. Vai acontecer alguma coisa. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Ah, babá. Boa noite. Bons sonhos. A criança. Eu lhe mostrarei os meus sonhos. Eu não quero ver os seus sonhos, cara. Eu só quero cuidar de você e ganhar o meu dinheiro quando seus pais chegarem. Ah, vamos para a noite três. Era tão bom quando só tinha uma noite. Assista TV no sofá de novo. Pera. Acalme o bebê. Ah, não quero acalmar bebê nenhum, cara. Alguém tem que me acalmar. É eu que estou precisando de uma babá no final das contas. Ai, a salinha do ritual está trancada. Para de chorar, bebê. Vem cá. Ah, eu dei cócegas nele. Foi isso? Até que não é tão difícil te agradar, cara. Toma um trenzinho aí. Toma. Ele não está com uma cara muito do bem assim, né? Mas vamos embora daqui. Liga as luzes. Encontre a... Ai! O que é isso? Alimente o bebê, seu monstro. Ok. Alguém está me obrigando a ir para a cozinha. Coisa que eu não quero. E ainda está escrito isso aqui. Como é que eu entro na cozinha? Com essas coisas todas aqui, cara. Na paz de Deus. Ai. 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 Como é que eu entro? Eu não vou entrar aí. Não, 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 não. Não, não, não. Eu me recuso. Eu me recuso. Eu não vou. Eu não sou obrigado. Eu não vou. Eu não vou entrar aí. Ó. É. Eu vou ter que entrar. Ai, cara. Ó. Eu só vou correr. Eu só vou correr. Corre. 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 Pega. Corre. Pega. Corre. Pega. Ai. Ai. Eu soltei. Corre. Corre. Ai. Não, não, não. Fechou. Fechou. Abre. Hã? Hã? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ai. Eu não vou fazer perguntas. Eu não vou fazer perguntas. Eu só vou pra lá. Ai. 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 Tá trancada? Por que tá trancada? Cadê o bebê? Eu não sei. Eu não sei. O que eu vou fazer? Esse bebê não precisa de leite. Ele precisa de uma água beita, cara. Por que tá trancada? Onde tá esse bebê? Ele tá. Ele tá bravo. Calma. Toma. Ah. Ele ficou felizinho. Nem parece que tá endemoniado. Vamos lá se trocar, bebê. Ai. Ai. E os seus pais que não chegam? Que que é isso, bebê? Meu Deus do céu Pegue o talismã, com certeza eu vou pegar esse talismã Ai, meu Deus do céu Tá acontecendo, tá acontecendo O bebê virou coisa ruim Ai, 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 ai Exorcise o bebê, é um prazer Ele tava precisando, eu achei que ninguém ia tomar essa atitude Pera O exorcismo foi bater com o talismã nele Eu dei uma talismanada nele Beleza Eu acho que eu cortei o mal pela raiz Olha lá, ele tá calminho agora, vamos lá Ai, 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 o que que é isso? O que que tá acontecendo? Acalme o bebê Como é que eu vou acalmar ele? Vocês viram o que aconteceu, olha só O que que eu faço? Será que cócegas resolvem? Eu não sei o que eu vou fazer, olha o que que tá acontecendo Ele abriu o portal no céu E eu nem sei se isso é o céu mesmo Boa noite, o que? Sai desbloqueada, cílio coelho branco E fuja do bebê com prazer Eu vou fugir desse bebê Alimente o bebê? Que alimente o bebê? Eu vou fugir, cara Cadê o coelho branco? Aqui é o 24 Eu tenho que esperar chegar Isso, isso Eu espero que esse bebê tenha bons sonhos Eu espero que os pais cuidem dele Muito bem Eu só vou dar o fora daqui Nem precisa me pagar Pobre coelhinho Eu sei o que você procura Mas você não encontrará isso aqui É meu Me diz que acabou, pelo amor de Deus Não, acabou Ah, o bebê vai vir atrás de mim Ah, 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 ah Pera, o que que tá acontecendo? Não, não Por isso que eu não gosto de elevador, cara O que que tá acontecendo? Eu devia ter pegado a escada de incêndio Eu devia Encontre outro elevador Siga o coelho branco, tá? Pelo menos eu tô em outro andar O bebê tá bem longe Embora aquele bebê tenha poder de teleporte Mas isso não vem ao caso Seguir o coelho não tá dando Ai, ah, 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 bebê Ah, ah, ah Esse bebê Ah, não, cara O bebê me seguiu Ele tá brincando comigo Eu não quero brincar Eu não gosto mais de bebês a partir de hoje Pegue o disco O que que eu vou fazer com o disco? Cadê o bebê? Ai, ele tá em cima da geladeira Me dá essa chave Pelo amor de Deus Você nem vai usar a chave Pega uma melancia Você quer uma melancia? Toma uma melancia Em troca da chave Ai, ai, ai Ele quer brincar, cara Cadê você, bebê? Vem cá Uma melanciazinha Toma Pega É só me dar a chave E você fica com a melancia Ai, ele tá brincando comigo, bebê Tem pizza Tem o que você quiser aqui, cara Deixa eu pegar esse disco E colocar no toca-fita Quem sabe é o disco da Xuxa Dá pra tocar? Ah, ah, ah Uma musiquinha tranquila Pra acalmar os nervos É isso que a gente precisa Você nem parece tão aterrorizante assim Com esse disco Uma musiquinha tranquila O que uma musiquinha tranquila não faz, não é mesmo? Vamos tocar uma música no piano também Ah, tem que juntar os papéis ali pra tocar E isso falta um papel Aqui Não é música de piano? O que que é? Ah, eu não quero nem saber Cadê o último papel do piano? Aqui Deve ser isso aqui Deve ser a letra Isso E agora? É só tocar? Eu vou tocar um pianinha Nada melhor Será que ele vai gostar da música que eu tô tocando? É pra você, bebê Me dê essa chave Por favor, você não vai nem usar Hã? Pera Não, não Eu não quero te machucar Eu não quero te machucar, bebê Ai, ah É só dar essa chave E dar o fora daqui Isso é um interruptor? Que interruptor? De que interruptor a gente tá falando? Tem algum interruptor aqui na casa? Ai, bebê Eu não gosto de você, bebê Deixa eu colocar outra música Porque a música parou Ah, musiquinha tranquila É disso que a gente precisa Tá, agora eu preciso achar Esse interruptor Que eu não sei Não faço a mínima ideia de onde esteja Eu só sei que isso aqui é um banheiro Será que o bebê tá afim de tomar um banho? De descarga Ah, ok Eu preciso achar esse interruptor Eu não sei do que eles estão falando Tá, se eu fosse um interruptor Onde eu estaria? Será que é aqui pelo prédio? Ah, aperte o interruptor secreto É isso aqui? Ah, o que que é isso? Eu não vou entrar aí Ah, eu vou ter que entrar aí Não sou eu que dito as regras Eu já aprendi Ok Um caminho secreto Eu não sei como isso vai me ajudar Mas talvez me leve pro outro lado Já que o bebê não quer colaborar E me dar a chave Ah, salinha do mal Salinha do mal O que que é isso? Ouça o disco de Pikmin Beleza Eu vou ter que colocar isso aqui No toca-fitas Eu espero que seja uma coisa boa Ai, ai, ai Ai, que susto Que susto Que susto Será que é o disco da Xuxa ao contrário? Vamos ver Será que ele gosta disso? Será que é canção pro ouvido dele? Ai, ele gostou aí, ó Coisa ruim é com ele mesmo Me dá essa chave E eu vou dar o fora daqui Fique bem, bebê Até mais Ok Chamar o elevador De preferência Um que funcione Tá Isso deve ser uma pegadinha Mas só tem esse elevador Então Vamos chamar ele mesmo Droga Estamos sem luz E você quer que eu faça o que, jogo? Ah, ele quer que eu entre em outra porta Ah, ok Trancada Trancada Tá tudo trancado Trancado Ah Em breve o rei chega Quem é rei? O rei já chegou, rapaz Eu já me perdi Se pedir pra eu voltar Eu não sei mais Isso aqui deve ser a sala de energia Ai, que susto Preciso de um desse E de um desse Pra fazer isso aqui E funcionar isso aqui Tá tudo certo Aqui Abrir Não Eu preciso de um fusível rosa Aqui Fusível rosa É isso Fusível rosa Agora eu preciso do fusível azul E colocar aqui É isso Aqui Cadê? Fusível azul Aí eu boto aqui Ah, bebê Não faz isso comigo Cara Por que eu? Ele pegou o fusível dali Me dá isso aqui Por favor Ah É Ele explodiu o fusível Que audácia Sai daqui, meu Eu vou colocar você dentro do armário Fica aí Vai Ele não quis ficar Menino mal Muito mal Deixa eu colocar aqui Isso Ha Ele pegou o azul Ele pegou o azul Tá Você tá começando A me tirar a paciência Bebê Eu não tô gostando Não tem nada nessa sala Que o distraia Seria muito fácil Ser um, dois, três, quatro Será que eu tenho que Trancar ele ali dentro? Mas eu tenho que descobrir A senha A senha 43 E o resto dos números Estão borrados Como é que eu vou descobrir a senha? Os primeiros números são 43 O resto eu tenho que chutar É isso? Vamos lá 43 Aí o resto eu chuto Será que é 43 também? Não é 43 Ah Eu descobri Ah Foi na base do chute Mas eu descobri Ah Bebê Vem cá Bebê Eu acho que você vai gostar Tem um escorregador aqui Você já brincou de um escorregador? Olha só como é legal Yuppie Ha 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 Divirta-se Ok Ele tá fazendo uns barulhos estranhos Mas eu acho que ele tá bem Cadê? É o fusível azul que eu preciso? Aqui Isso Agora é só eu pegar o meu elevador Oh Eu te joguei lá O que você tá fazendo aí, cara? Ah Eu acho que ele não gostou do escorregador Mas não é culpa minha Nem fui eu que projetei ele Você quer cócegas, bebê? Deixa eu te fazer cosquinha Ai Não, não, não Ai Não, não, não Ai Eu vou escapar sim, cara Cadê o elevador? Só me mostra Não, não Pera, não É por aqui Onde tava o elevador? Pelo amor de Deus Era aqui Era aqui Era nessa porta aqui Isso Ai, bebê 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 Me ajuda aí, bebê Eu sou gente boa Você também é A gente não precisa fazer mal um pro outro Embora eu não consiga fazer mal pra você Nem se eu quiser Porque eu queria Ai, 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 ai Bebê Deixou embora Não, não, não O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Sobreviva Como é que eu vou sobreviver? Au, jogo Ah É, eu acho que eu não consegui sobreviver, não Aperte para acordar Pelo menos ele me deu boa noite Educado E o que que eu faço? Chama o elevador Ai, eu preciso correr Eu preciso correr dele Eu preciso correr É isso Só que pra onde eu vou correr? Ai, trancou a porta Trancou a porta Pra onde eu vou? Ai Como é que eu vou sobreviver, jogo? Eu não faço a mínima ideia Tá, correr Correr Fecha Assim ele não passa Será que ele não passa? Será que eu consigo me livrar dele assim? Ai, ai, ai Trancada, trancada Precisa de uma chave A chave Aqui, aqui Ah Eu entendi, eu entendi Eu não consigo fazer as coisas sob pressão Por favor, para de me dar medo Ai Eu fechei a porta comigo mesmo Ai, 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 ai Burro, 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 burro Pega a chave Ai, eu larguei a chave Ai, eu sou burro Eu sou burro Eu sou burro Ai, ai, ai Corre, 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 corre Escapa Escapa Pelo amor de Deus Isso aqui é muito difícil Ai Tem um milhão de chaves Como é que eu vou achar a chave certa? Ai Abre 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 Como é que eu vou descobrir qual é a chave correta? Jogo Me ajuda, pelo amor de Deus Ai, ai É o C É uma lua É uma lua Essa aqui Essa aqui É isso Isso Ai, um triângulo Ah, não, 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 não É muita pressão, cara Que jogo é esse? É morrendo que se aprende É isso É isso Eu vou fazer tudo muito rápido agora É isso É isso É isso É isso A lua Cadê a lua? Aqui a lua Abre Cadê o triângulo? Aqui Abre Isso, isso Agora eu preciso morrer de novo Para descobrir como passar da próxima parte Ai, 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 ai Ai, ai, ai Elevador Elevador Consegui? Me diz que eu consegui, por favor Ai, bebê Não derruba esse elevador de novo Pelo amor de Deus Não me deixe sozinho Fique aqui Fique aqui para sempre Não, obrigado pelo convite Mas eu vou ter que recusar Ai, ele vai fazer alguma coisa com esse elevador também Ele vai fazer Ah, ou Não, não me diga que eu voltei aqui Ah, não, 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 não Ah, não Eu fiz, fiz e não fiz nada, cara Olha ele me esperando com o disco da Xuxa Eu não sei o que eu vou fazer Pera, a casa está invertida Ali é o banheiro agora A escada está do outro lado Eu não vou fazer perguntas Você quer a mamadeira? Eu vou pegar a mamadeira para você Toma Eu desisto Eu sou o seu empregado agora Faça o que quiser comigo, cara Eu não vou mais contestar as suas decisões Fica aí Pera, uma chave? Uma chave? É isso que eu estou pensando? Nem tem como mais eu ir embora daqui Ai, ai O que será que eu faço com essa chave? Eu não vou fazer o que você quer Eu vou descobrir o que eu faço com essa chave Ah, eu preciso de uma chave roxa E como é que eu consigo uma chave roxa? Chave verde Aham E cadê a chave roxa? Outra chave verde Eu vou deixar todas as chaves reunidas que eu encontrar Porque vai ser mais fácil A chave roxa Isso, isso, isso Eu não vou mais fazer o que esse bebê quer Vai ficar lá esperando a fralda ser trocada Aí, abre Tá Ok Trenzinho Abre Será que eu preciso de... Ai Ai, que susto Que susto Ai 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 Bebê Para de me seguir Leve o bebê para a cama Ele é um menino cansado Eu tô cansado, cara Eu não aguento mais Que lugar é esse? Esse não é o apartamento Esse lugar tá muito estranho Ai, bebê Vai Descansa no colinho do capeta Tchau Ai Eu vou dar o fora Tchau 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 Eu só quero dar o fora daqui, cara Ah Não Eu tô vivendo num looping Tá Tá bom Tá bom Isso aqui tá parecendo o feitiço do tempo Tá bom Pera, ele tá com band-aid no joelho Ele se machucou sozinho Coelho tá mandando eu não pegar ele Agora eu entendi Vai ficar aí Menino mal Ai 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 Que susto Meu Ele tá se obrigando a eu cuidar dele Eu não vou pegar você Ai Meu Deus do céu Ai 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 Eu vou te ignorar Eu vou te ignorar Eu vou te ignorar Eu vou te ignorar Isso Agora eu passo Nada de bebê Tem um X aqui Eu não devo cuidar desse bebê É isso que o jogo tá falando Você está ficando com sono Eu tô com tudo Menos sono, cara Eu tô é desesperado É isso que eu tô Pera Eu não posso olhar pra TV É isso Então eu não vou olhar pra TV Eu não vou olhar pra TV Eu não vou olhar pra você, TV Eu não vou olhar Ai Eu não vou olhar Eu não vou olhar Eu vou te ignorar, TV Televisão Eu não vou olhar pra você Eu não vou olhar Eu não vou olhar Não tô te vendo Não tô te vendo Eu só vou passar Eu não tô te vendo Ai 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 Feche os olhos Feche os olhos Eu não tô vendo TV nenhuma Eu só vou seguir o meu caminho Ai 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 Agora o bebê tá com uma cabeça de TV Ok Ai 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 uma poltrona. E essa poltrona não parece ser de Deus. Ah, não, cara. Leve o bebê para a cama. Eu não vou te levar pra lugar nenhum. Não me adianta olhar com essa cara. Sai fora, bebê. Ai, eu tô vivendo um looping. Eu não sei mais o que fazer. Ai, 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 qual é o sentido da vida, cara? O que eu tô fazendo da minha vida? Eu devia estar jogando Roblox. Tá bom, tá bom. Ai, olha os flutuantes, tá? Não é nada demais. É tudo coisa da minha cabeça. É tudo. O que que é isso? Ai, 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 ai. O que que é isso? Que lugar é esse? Ai, o coelho tá mandando eu ir pra cá. O coelho é gente boa. O coelho sabe o que faz. Eu acho que esse é meu ato final. Toma. Descansa, bebê. Ai, eu errei. Foi mal, bebê. Não foi a minha intenção. Não se zangue. Ai, cara. Olha esse bebê. Tá bom. Eu acho que agora eu consegui. E não acabou. Cara, eu não sei. Eu só sei que eu vou cobrar muito caro dos pais desse bebê. Mas assim, eu vou ficar bilionário depois disso aqui. Porque o que eu vou processar o pai desses bebês não tá escrito. Olha só. Eu falei. Eu não devia ter botado ele pra dormir. Eu não posso mais obedecer ele. Será que é eu que tenho que deitar? Deixa eu dormir aí, então. Não dá, tá. Ele manda eu passar pra cá. Mas não tem como eu passar pra cá. Como eu vou fazer? Me diga aí. Eu vou ter que investigar, né? Já que eu sou um perito nisso. Ah, já sei. Eu tenho que jogar o bebê do precipício. Eu nem queria mesmo. Será que é isso? Deixa eu jogar o bebê. Tchau, bebê. Ah, o meu caminho pro céu se abriu. É isso. Tá, agora finalmente eu vou embora. É isso, jogo. Ai, ai, ai. O coelho sempre tá certo, cara. O que o coelho mandar eu fazer, eu vou fazer. Eu nem sei quem é esse coelho, mas eu vou seguir o que ele manda. Saída. Ai, deve ser. Ai, ai. O que é isso? O que é isso? O que o jogo esperava que eu fizesse? Tá bom, tá bom. Eu tô com medo. Eu tô vulnerável. O jogo sabe disso. Tá escrito bem ali. Ok. Tá, se aparecer o coisa ruim, o que eu faço? Eu viro pro lado, eu volto pra trás. O que eu faço, jogo? Tá, eu vou pra cá. É isso. Eu comecei a correr do nada. Tem duas setas. Aqui. Eu vou pra cá. Eu vou pra cá. Eu vou pra cá. Eu não sei pra onde eu vou. Ai, ai. Para com isso, jogo. Ai, era o outro lado. Agora é pro esquerdo. Eu vou pro lado esquerdo. É isso. Ai. Ai, não dá. Não dá. Não tem como. É pro direito mesmo. Mas aqui também dá ruim. Ai. Abre. Isso. Isso, 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 isso. Deu bom. Deu bom? Deu bom? Deu bom? Ai, ai, ai. Deu ruim sim. Deu ruim sim. Deu ruim sim. Por que que eu abro a minha boca, cara? A minha boca é grande. O que que eu faço agora? O que que eu faço? Pra onde eu vou? Pra onde irei? A seta tá mandando voltar, mas o coelho manda eu vir pra cá. Isso. Ai, ai, ai. Eu não sei. Ai, 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 ai. Esse bicho corre muito rápido, cara. Eu não vou olhar pra trás. Esse é o meu erro. Olhar pra trás foi o meu erro. Isso, 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 isso. Eu vou seguir onde o coelho tá mandando. Isso. Vamos embora daqui. Vamos dar o fora. Vamos sumir. Olha o tamanho dessa cabeça. Ai, ai, ai. Vamos dar o fora. Ai, ai. O que que eu faço? O que que eu faço? Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Ai. Isso, 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 isso. Olha lá. Ai, ai. Virou um parkour de Roblox isso aqui. Do nada. Eu consegui? É a minha salvação? Corra, coelhinho. Você não é o único. Sempre haverá mais. Eu sou um coelhinho? Eu não sei o que tá acontecendo. Mas eu acho que é algo bom. Tá tudo branco. Obrigado por jogar. Mas chegando em 2022, acabou. Acabou, acabou. Obrigado. Obrigado. Obrigado, jogo. Mas eu não vou jogar nunca mais isso aqui. Tchau. Mas pera. E cadê a parte que os pais do bebê chegam e me pagam? Eu fiz tudo isso de graça? Foi isso mesmo? Não, não, não. Não é possível. Eu vou ter que voltar lá. Ninguém me passa a perna assim. Se você assistiu até aqui, deixa o like aqui embaixo. Você é muito corajoso, aliás. Se eu não estivesse jogando, eu não teria chegado até aqui, cara. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ah, saiu um vídeo comigo lá no Corre Bag junto com o Mano Bag. Se você não assistiu ainda, clica aqui que você vai direto pra lá. O vídeo tá muito bom e eu acho que você vai gostar. E não é de terror. Fica tranquilo. Já foi muito terror hoje. Já foi o suficiente. Ah, até mais.